5, 4, 3, 2, 1 Bigarista é monstrão Quando ele solta o beat ela vem com o popô no chão É o DJ Bigarista De lá de nós vai sarrando, sarrando, sarrando De lá de nós vai passando, sarrando, sarrando Bunda, 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 bund No baile do Vigarista ela chupa gostosinho No baile do Vigarista ela chupa gostosinho Na moral, abaixa aqui Chupa, chupa, chupa o pau os magrim No baile do Vigarista ela chupa, 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 chupa gostosinho Chupa, chupa gostosinho O Vigarista tá milhando carro cheio de paniquete No baile do Vigarista ela tá parando tudo Enquanto a bunda balança a vigeira ou fica maluca mulher O pó joga perereca no colo dos vagabundo Então joga perereca no colo dos vagabundo Então joga perereca no colo dos vagabundo Então joga perereca no colo dos vagabundo Hoje é dia de maldade ela tá na reta da tropa Vigarista sabota se ela tiver na onda Empina pra trás e joga, 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 joga Chupa, joga, 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 joga Pronto no baile, a levada agora é dançante Joga empina, empina, joga Essa bunda gigante Joga empina, empina, joga Essa jaca gigante Mas que bunda fantástica Sarrando gostoso de frente Os trafica, 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 traficante No baile do vigarista e aqui tu de canelão Eu tô empinando o bode, ela tá empinando o buldão O DJ Vigarista, por favor aumenta o som Vai, 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 vai O DJ Vigarista deu um papo E agora vai mandar Vai, 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 vai Joga budinha pro homem, vai Vai, 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 vai Joga budinha pro homem, 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 vai, 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 vai Joga budinha pro homem, vai, 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 vai Solta o beat, o grave, o ponto aumenta o som Porque eu já tô loucão, vou soltar aquele batidão Que no baile de favela as meninas jogam, 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 jogam o budão Acelera caralho Então ela desce, desgovernada ela sobe Desgovernada, vigarista sabotou, tacou bala na catuaba Ela desce, desgovernada ela sobe Desgovernada, o CJ sabotou a porra da catuaba Esse baile tá parecendo a social do DG, tá lotadão Aí sabe como nós vai passar? Assim ó De lá de naiva e zarrantando Zarrantando De lá de naiva e vai passando É o DJ Bigari De lá de naiva e zarrantando Zarrantando De lá de naiva e vai passar?